Obedecer Que nos faz feliz, que nos faz sonhar Chorar e até sorrir Mas quando aperta o coração Queremos alguém pra dividir Pra ajudar, estender-nos a mão E dizer, estou aqui Foi quando um dia pedi adeus Um grande amigo sincero e te vi E ele me indicou você Que era impossível pra mim O tempo passou, eu te conquistei Foi difícil, mas consegui E hoje digo sem nada a temer Você é a amiga que eu sempre quis Você que tem sempre uma palavra, amiga Você que me ajuda com o peso da cruz Você que chegou em minha vida Quando eu pedi a socorro a Jesus Você nos momentos de grande aflição Você que conforta o meu coração Em você, amiga Se cumpre a vida Existem amigos Mas chegamos nos chegados que irmãos Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o teu nome Senhor Obrigada Jesus E agora representando E agora representando todos os meus amigos Eu quero convidar minha irmã Minha amiga Inspiração desta canção Lívia Silva O tempo passou Eu te conquistei Foi difícil, mas consegui E hoje digo sem nada a temer Você é a amiga que eu sempre quis Você Você que tem sempre uma palavra, amiga Você que me ajuda com o peso da cruz Você que chegou em minha vida Quando eu pedi a socorro a Jesus Você nos momentos de grande aflição Você que conforta o meu coração Em você, amiga Se cumpre a vida Existem amigos Mais chegados que irmãos Você que tem sempre uma palavra, amiga Você que me ajuda com o peso da cruz Você que chegou em minha vida Você que chegou em minha vida Quando eu pedi a socorro a Jesus Você que chegou em minha vida 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 Que irmãs Se cumpre a Bíblia Se cumpre a Bíblia Existem amigos mais chegados que irmãs Existem amigos mais chegados que irmãs Você é a amiga que Deus enviou pra me ajudar E pra mim é um prazer muito grande Poder dividir com você esse dia tão especial Carregar o peso da cruz Quero te dizer que Deus é contigo E aí E aí E aí E aí